Música Estamos aqui na inauguração do Posto Turismo de Cruz, não é? Na sua opinião, qual a importância dos postos de turismo existirem nas vilas, por exemplo, na de Cruz? O posto de turismo tem uma vertente que não nos é dada nas características do online, que é a vertente mais pessoal e, portanto, mais personificada, em que a pessoa procura saber mais sobre a região, procura ver um conselho, uma opinião e, portanto, o atendimento turístico é hoje decisivo. Se temos um turista culto, exigente e informado, temos que também corresponder a essas exigências de informação. Portanto, o posto de turismo aqui é decisivo e é por isso que a própria entidade de jornal de turismo tem apostado muito nessa área. Vamos instalar mesas interativas em todos os conselhos da Lezira do Testo, portanto, aqui do Ribatejo. Por outro lado, este posto aqui, quero felicitar a Câmara de Cruz, o seu presidente, a senhora vereadora, enfim, toda a equipa, porque é um posto, de facto, que está muito agradável, muito bem estruturado, muito bem montado e que se baseou em toda a sua arquitetura naquilo que são hoje os produtos endógenos do território. A cortiça, o montado, o arroz, a própria história de Cruz, portanto, é um posto que está muito bem estruturado, porque está muito virado para aquilo que é a identidade do conselho. O que é o significado que as festas em honra de Nossa Senhora do Castelo têm para Cruz? É muito importante porque as festas em honra de Nossa Senhora do Castelo são, de facto, o ícone de ligação de todos os croxenses à sua terra. Isto porque a padroeira, ou seja, a Nossa Senhora do Castelo, é a quem os croxenses têm devoção. E, portanto, estas festas, que são umas festas seculares, diria eu, porque já se realizam há imenso tempo, agora num novo formato, isto é, através da Irmandade de Nossa Senhora do Castelo, a Associação de Festas de Cruz e a Câmara Municipal, mas, de facto, isto simboliza uma ligação muito grande que os croxenses têm à sua terra, porque a padroeira, digamos assim, tem um simbolismo, para além do simbolismo religioso, tem um simbolismo de afetividade muito grande para todos os croxenses. E, portanto, este momento é um momento alto, é um momento onde as pessoas, de facto, fazem questão de ir à festa, fazem questão de ir à procissão em honra da Nossa Senhora do Castelo e acompanhar todos os eventos religiosos, que têm a ver com as novenas, que têm a ver com as missas que se realizam durante este período, porque as festas, hoje estamos a inaugurar as festas em honra de Nossa Senhora do Castelo, mas, verdadeiramente, elas começam no dia 6 e, portanto, as festas religiosas. As festas profanas começam no dia 14, hoje, com esta inauguração, e depois com a realização do fogo de artifício mais logo à noite. E, portanto, eu diria que é um dos momentos mais altos do nosso concelho, sem a realização destas festas, pela relação que a nossa padroeira tem com todos os cruxenses e pela devoção também que os cruxenses têm a nossa padroeira. E é claro que é um momento de encontro das famílias, é um momento de união, é um momento de proximidade, é um momento de festa também, associado à festividade religiosa, toda outra festividade que tem a ver com a turmaquia, que tem a ver com o cortejo etnográfico, neste caso, o cortejo histórico e etnográfico. E, portanto, para além dos eventos musicais, dos eventos culturais, as festas são também um momento de muita visitação ao nosso concelho, porque temos, de facto, muita gente que vem às festas em honra de Nossa Senhora do Castelo. Estas festas são muito importantes para Cruz? Sim, na realidade são para Cruz, não são só para Cruz, são para muitos fiéis e muitos devotos que aqui vêm, sem ser de Cruz, vêm pessoas de vendas novas, pessoas da Ponte de Sor, têm muito a ver, às vezes, que este ano, conforme a disponibilidade das pessoas, conforme o dia é mais ao fim de semana, eu penso que esta sexta-feira, amanhã, dia 15, vai haver mais gente, porque, no fundo, dá mais jeito às pessoas, mas também não vêm só por o jeito, mas sim por a grande devoção e a grande dedicação que tem a Nossa Senhora. Estamos em pleno dia de inauguração oficial das festas de Nossa Senhora do Castelo, como é correu toda esta preparação? É verdade, hoje é o dia da inauguração, foi um tempo de muito trabalho, muito empenho, muita dedicação da Comissão de Festas e todas as entidades envolvidas, mas, felizmente, foi tudo preparado e atempadamente, e com o tempo que é necessário para estas coisas, que são coisas que levam muito tempo a preparar, está tudo a posto e estamos aqui na inauguração, com tudo pronto, e é isto que nós queremos, uma moldura humana já enorme na inauguração, que augura umas excelentes festas mais um ano. E como é que se desenvolve o processo de preparação, de organização de uma festa desta dimensão? Estas festas têm uma grande dimensão mesmo, têm várias entidades envolvidas, são muitos pontos, é as iluminações, é fogo de artifício, é atividades taurinas que são diversas por todos os dias, artistas, e, portanto, tudo isto leva a uma envolvência de muitas pessoas, e isso é o mais difícil, é cronometrar todas estas pessoas. Mas até agora as coisas têm corrido bem, as pessoas são empenhadas, ainda que sejam voluntários, são bastante empenhadas, e, portanto, as coisas têm corrido bastante bem. Quer-nos falar um pouco do programa de festas aqui em Cruz nos próximos dias? As festas em Cruz, 14 hoje, vamos ter com o maior destaque com o fogo de artifício, e uma largada de touros à noite, portanto, com o espírito rio-adejano. Amanhã temos a precisão e a honra de Nossa Senhora do Castelo, e à noite um festival de folclore. Também destacar aqui que esse festival de folclore, é uma parceria com três grupos de folclore do Conselho, o que também demonstra bem a dimensão das festas e a envolvência das outras associações connosco. Dia 16, vamos ter Diolinda, vamos ter Tourada à Corda, Entradas e Largadas de Touros, e sem dúvida que também será um grande dia. Dia 17 de Agosto, há destaque para o Cortejo Histórico e Etnográfico, para a Corrida de Touros, e fechamos com o GNR à noite, que será um grande espetáculo com certeza. Dia 18, Entradas e Largadas de Touros novamente de manhã, Tourada à Corda, e fechamos com Sofia, à noite, que será um grande espetáculo. Ela que é uma artista também da terra, e portanto vai fechar em grande com certeza as festas em Cruz.